O que é que vai mudar? Não mudes a pôr do carro O que é que vai mudar? O que é que vai mudar? Dark vamos buscar 22400 O que é que sai do meu carro a caralho? Vamos buscar 22400 Olha que eu posso ir negativo Por isso traz a mais Ok Ah pois agora já não aqui Sim Ora bem vou levar 100 mil E isso que é para poder fazer mudanças Diz só só estava a ver o que é que Dá para fazer neste carro que eu estou a pensar Comprar um iglo Quero ir fazer um assalto caralho Não entra o policia Não entra ninguém Foda-se Não é? Oh tem 3 Tu me desavisa Já está Já mudei Põe na cor secundaria verde Vamos ver A rosa clarinha Muda a cor das rodas também Para a mesma cor Tens que ir às rodas mesmo Eu sei calma Muda a neon também se der Não não põe rosa também Não este aqui Vou-te pôr um carro tão f*** Então Espetor calado Mas este é meu malta não Ah deixa eu ver Vai entrar ai pessoal Ainda bem Olha aqui entro Eu tenho um chavalo para entrar Porque o chavalo já pediu para entrar Mas é um chavalo Mas isso ai não tem nada a ver É amigo da minha sobrinha Eu disse a Adáv É um chavalo É um chavalo Sabes o que é que eu te digo nestas alturas Sabes o que é que eu te digo nestas alturas Vês-me f*** a cabeça para comprares uma moto E depois o dinheiro Gá-te-as em uma cama Hahahaha Estás claro que foi o problema É que digas o meu era meu Hahahaha Isso vai aparecer Hahahaha Diga-se que estiveste a tonar e f***-te no dinheiro Hã? Hã? Ninguém te mandou o teu semil em mão Ninguém te mandou o teu semil em mão Não percebi Ninguém te mandou o teu semil em mão Hã? Estás a brincar com- Podes cri-lo Hahahaha 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 Hã? 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 Calma lá que eu não tenho culpa Hã? Hã? Não lhe faças nada Hã? 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 Eu sou um munkit F***-tu és um cabran do c******* Hã? Ninguém te mandou o teu semil em mão Sabes que eu tenho acesso ao f6 e eu eu não vou watercolor sem a minha beira Eu sim e metel-te-se à minha beira Tás na mentira Hã? 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 Agora eu tenho pra mim Hã? Hã! Hã?